Olá e bem-vindos a outra edição do English To Go. Hoje, vamos falar sobre o teto contínuo do presente em inglês. Vamos começar por olhar alguns exemplos. Essa é a Gertrude. Ela está assistindo a TV. Esse é um exemplo do presente contínuo. Nós usamos o presente contínuo quando estamos falando sobre algo agora, no momento em que estamos falando. Para expressar ideias de coisas que estão acontecendo agora, depois do subjeto, nós usamos o verbo TO BE e o verbo na forma ING. Vamos ver mais exemplos? O que é Myla fazendo? Isso é certo, Myla está lendo. O que é Ralph? O que é Ralph fazendo? Muito bem, Ralph está cozinhando. E Carl, o que é Carl fazendo? Muito bem, ele está ouvindo a música. E o que é Sophie? O que é Sophie fazendo? A Sophie está tendo um teto ou a Sophie está bebendo teto. E Sarah, o que é Sarah fazendo? 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 Sarah está trabalhando. E o que é Ray? O que é Ray fazendo? Muito bem, Ray está jogando a guitarra. Agora, eu vou mimizar essas ações e você vai tentar compreender o que eu estou fazendo. Ok? Por exemplo, se eu faço isso, o que você diz? O que eu estou fazendo? Muito bem, eu estou lendo. E agora? Muito bem, eu estou tendo um teto ou eu estou bebendo teto. O que é agora? Muito bem, eu estou trabalhando. Vamos continuar. O que eu estou fazendo? Muito bem, eu estou cozinhando. O que eu estou fazendo agora? Sim, eu estou jogando a guitarra. E agora? O que eu estou fazendo? Sim, eu estou conduzindo para trabalhar, eu acho. E mais uma vez. O que eu estou fazendo? Sim, eu estou ouvindo a música. Excelente! E eu estou com medo, é tudo que temos tempo para a edição de hoje em inglês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero ver vocês na próxima vez.